O Rayan já sabe o que quer ser quando crescer. Eu quero ser médico. E por que você quer ser médico? É porque eu acho uma profissão legal. Mas a profissão de médico faz o que? É ajudar as pessoas. O Rayan e os amigos da escola conheceram o Hospital dos Ursinhos. A iniciativa foi incorporada por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Há cinco anos o grupo visita escolas públicas da cidade. Durante a brincadeira lúdica, as crianças se tornam os doutores dos bichinhos. Além de aprenderem a cuidar, eles começam a entender o trabalho dos médicos. Eu ouvi o coração dele e ele estava com o braço quebrado e eu botei uma atadura. Melhorou? Melhorou. Eu estou dando remédio a ela e estou dando vacina. As crianças percorrem um ambiente hospitalar formado por vários setores. Os meninos passam pela tomografia, cirurgia, exame físico, mas tudo adaptado para os bichinhos de pelúcia. As crianças geralmente têm muito medo de tomar vacina, de ir no médico, choram. Até isso afasta, dificulta a relação médico-paciente. Elas vão atuar como médicos, do próprio ursinho. Elas geralmente falam, meu ursinho está com dor de barriga, ele quebrou a perna. Aí a criança, como o próprio médico, vai cuidar dele. Vai fazer curativo, vai levar no raio-x, na tomografia, vai dar remedinho. É um jeito de ir, de forma lúdica, de brincar e de aprender. Para a Ângela, uma das representantes do projeto, o sentimento é de gratidão. O projeto é maravilhoso. A gente consegue ver no rostinho de cada criança como que essa mudança de interpretação do médico, do hospital. E para a gente como acadêmico, essa vivência com eles, essa observação muda nosso olhar também. Quando a gente está perto do paciente, conseguir observar os sentimentos, a importância disso para eles. É muito gratificante. Até agora.